Sou o mesmo Paulo Buquerque, comandador de combate, e vou falar sobre situações com o mau elemento que é subtrair o seu armamento. Obviamente, isso é mais comum para a polícia ou para qualquer pessoa da área de segurança. Isso tinha uma retação de armas. Essa aqui é a situação número 1. Estou diferente. Ele vem pegar minha arma. Se eu deixar, obviamente, para a condição do caráter. Então, primeiro, a gente tem que saber o que não vai fazer. É comum as pessoas... Então, você pisa e afasta ele. Por que você não pode fazer isso? Primeiro, tudo é uma situação de multidão. A gente já pensou no combate de certezas e certezas de vez. E quando você está acertado, você tem que manter suas duas pernas no chão. Elas são feitas para você locomover. Se eu não estiver pisando e ele avançar, ou tiver um segundo cara aqui, um terceiro ali, eu perco o equilíbrio e aí não dá para saber o que vai acontecer. Eu posso ir para o chão. Eu posso ir para o chão. Eu posso ir para o chão. Então, as pernas tem que ficar aqui. Eu tenho que resolver a situação de uma mão. Ok? Sempre vem. Eu tento dar um tapa para outra coisa. Ele pode subir para ele, subir para o chão. Ou controlar, porque é pesado. Então, o que eu tenho que fazer? Então, a hora que ele vem, eu jogo a perna para dentro do corpo com a maior força possível. Essa mão vai no pescoço. Ou, eu bato aqui no punho direto. Eu estou com a perna para sair. Agora eu vou e posso usar o armamento. Eu tenho que manter a distância. Mesmo que eu bato aqui, eu vou poder pegar a distância correta. Curta a distância, a arma de fogo não é uma boa ideia. Ele não precisa saber defesa pessoal, combate para poder desarmar. Ele basta que ele está vivo. Você torna para que ele vem, para que lá a gente vai voltar para a arma. Então, se ele vem, eu mantenho a distância. Ok? Obrigado.